Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Uma capa de playboy e tal Eu só de bota e chapéu Dia 20 de maio O que você vai fazer? Você tem uma motona aí, está na garagem? Vamos passear O que vai ter dia 20 de maio, João? Dia 20 de maio é o sexto motopasseio da cidade de Nassi Esta semana no programa Zé Mário Sobrinho Zé Mário Sobrinho